Mais uma vez aqui na nossa caravana da ESP, desejo da nossa alegria, satisfação, orgulho em estar compartilhando aqui com os radiodifusores aqui de Sorocaba momentos e pautas tão importantes para o nosso segmento. Muito feliz em estar aqui com todos vocês e ter essa oportunidade. Um abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto